Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho da unidade de autoestudo 6, né? Vamos conversar um pouquinho então sobre a distribuição da carga horária em campo. Acho que isso interessa bastante, né? É sempre algo que vocês ficam ansiosos para saber. Então a gente tem nessa unidade como material de apoio, né? O regulamento de estágio. A ata do NDE que é a que determina então a carga horária. Então nós teremos nessa etapa do ensino médio uma carga horária semelhante, né? Com o estágio do ensino fundamental. Então neste momento nós temos o quê? 40 horas de estágio, né? De atividades que serão desenvolvidas em campo. Como que isso está organizado, né? Então como é que eu vou distribuir, como isso está distribuído. Então dessas 40 horas aulas, né? Lembrando sempre que são horas aulas, não são horas relógio, né? Então que a gente cumpre em sala de aula, na escola, a gente tem então 34 que serão, que estão dentro do cômputo daquilo que o regulamento estabelece como a observação participativa, né? E nós temos a etapa da regência que são de seis horas aulas, né? É importante frisar isso, que agora neste momento a gente tem uma carga horária um pouquinho maior, né? Que são de seis horas aulas, né? Então se nós considerarmos que o ensino médio tem três horas aulas, né? Na turma, em uma turma, né? Então vocês vão ficar duas semanas fazendo regência. Já aproveito para reiterar, falando da regência antes da observação, que a gente precisa então tomar esse cuidado, uma vez que você passe pelo processo da observação, defina a turma, é que para fazer seis horas de regência numa única turma. Então vamos supor, ah, o professor com o qual eu trabalhei, né? Que eu estou acompanhando, ele tem dois primeiros anos. Aí não pode pegar três horas o plano do primeiro ano A e desenvolver no primeiro ano B. Por que que não pode, né? Porque aí você está repetindo, você só preparou três horas aulas e está repetindo em duas turmas. Então a ideia é que você construa o material para as duas turmas, né? Que você se demore nessa turma um pouco mais, né? Para que você possa, então, ter uma construção maior, né? Se você vai lá e desenvolve tudo em uma semana, em duas turmas diferentes, né? Mesmo que seja um primeiro, um segundo ano, você vai ter o planejamento de duas turmas, né? Mas o ideal é que você se demore mais, que você tenha essa oportunidade de crescer ao longo do processo da regência, né? A gente sabe disso, que primeira semana é mais tensa, no segundo vocês estão mais à vontade e aí vocês vão ter, assim, um rendimento melhor, uma interação melhor e isso vai fazer bem, inclusive, para a autoestima de vocês, né? Ver que a gente tende a evoluir no processo de regência. Então, seis horas de aulas numa das turmas aí do ensino médio que vocês escolherem e aí planejando aí os seis planos de aula numa única turma, tá? Vamos fazer invertido agora. Agora vamos falar das 34 horas aulas, né? Que é a etapa da observação participativa. Então, eu aconselho, assim, quando a gente for falar melhor, né? Quando, neste momento aí que vocês estão vendo a aula, né? Sobre essa distribuição, que vocês acessem, né? O material dessa disciplina e acessem o arquivo que distribui essa carga horária. Porque não são 34 horas aulas e você lá assistindo, acompanhando o professor. Na verdade, você vai acompanhar o professor por 19 horas aulas. Então, essa tabela que está organizada na disciplina, que eu sugiro que vocês abram agora, que vocês vão acompanhando aqui enquanto eu estou falando, prevê 19 horas aulas e você realmente está com o professor nas turmas, observando, acompanhando, de uma maneira muito crítica, participativa. O que que eu falo isso, né? É muito comum o aluno ir para a regência, às vezes ele se esquecer do verdadeiro papel, né? Regência que eu digo estágio, né? Desculpe. E ele se esquecer realmente do valor que é, da importância desse momento. E ele começa a agir de forma passiva. O que que seria isso? Ah, ele fica lá, dando uma olhadinha nos alunos, tal, 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 toma uma nota. E ele esquece que dali que mês, dois meses, quem vai dar aula é ele. Então, eu sempre falo, assistam de maneira crítica. Como, professor? Então, coletem, levem todo o material que a professora fez na aula aquele dia. Primeiro passo, tá? Você chega em casa, você tenta resolver todas as atividades, você verifica, assim, olha, em uma hora a aula, você vai ter essa noção de tempo, ó, em uma hora a aula a professora trabalhou com um texto, com um poema, ela trabalhou com uma música, ela passou isso, ela fez uma lista de atividade, ela corrigiu um monte de exercício. E isso dá uma noção para vocês de quanto material vocês vão ter que preparar para essa turma que você vai estagiar no futuro, né? Então, se você todo dia coleta o material, leva para casa, resolve, lê o material, vê, né? Aquilo que não deu tempo de você acompanhar em sala de aula, você vai crescendo como profissional. Aí você vai, inclusive, observando se ela fez relação interdisciplinar, citou exemplo de uma outra disciplina, verifica se ela, por exemplo, fez trabalho em dupla, em trio, como é que isso funcionou, como é que isso não funcionou, né? Por quê? Tudo que você coletar, que você perceber, você pensa, e se fosse eu, né? E se eu estivesse nessa situação. Então, são 19 horas aulas, né? Isso está bem organizado na tabela, e vai ter também uma carga horária para vocês poderem usufruir de hora atividade, né? Que são 5 horas aulas que está previsto aqui. Essas horas aulas aqui também não são fixas. Vamos supor que você vai trabalhar com um professor e ele te disponibilizou 3 horas lá para você ajudar ele a corrigir, ou para ele te explicar o RCO, ou para ele mostrar o livro, o material e tal. E, de repente, ele começa a dizer assim, ó, agora você fica lá na biblioteca, que eu vou preparar a aula. Tem professor que não gosta que o aluno fique junto o tempo todo. Então, você vai dizer assim, agora, professora, tá? Me diz que eu tenho que fazer 5, mas a professora me autorizou a fazer 3. 2, sem problema, tudo que faltar aqui nessa, você soma na sala de aula, onde é o melhor lugar para você somar a carga horária, né? Então, se faltaram aqui, eram 5, você fez 3, então sobraram 2. Ah, eu deveria assistir na turma das observações 19, então você assiste 21, né? Acompanha 21 a aula com uma professora que está de bom tamanho. Então, essa é a logística. E o que mais, né? O que sobrou, né? Nós falamos em 34 horas, né? Então, o que sobra aqui são carga horária que a gente deixou disponível, né? Articulou, né? Nós temos mais 10, né? Mais 10 horas-aulas, né? Nós dividimos aqui 5 e 5 em outras etapas, né? Que vocês, importantes, que vocês precisam conhecer a escola, conhecer os laboratórios, as plataformas, a biblioteca, conhecer o projeto político-pedagógico dessa escola. Então, não é uma coisa que você vai uma tarde e resolve, né? Você vai coletando essas informações conforme você for para o colégio. Você vai assistir a aula, aproveita para passar na biblioteca, coletar informação. O dia que a professora já vai dar aula na plataforma de redação, você já aproveita para coletar essas informações, né? Então, aqui a gente tem até um espaço de convivência, né? De você ficar na hora do intervalo, ver como os alunos interagem, como é que eles convivem no ambiente da escola. Então, é o momento de aprender sobre essa realidade onde vocês estão inseridos. Então, essas outras 10 horas, né? Estão divididas aí para vocês pensarem. Inclusive, tem uma carga horária para vocês, não só sobre estrutura, projeto pedagógico, mas sobre o próprio currículo do ensino médio, né? Pensar, né? Como que a escola onde vocês estão indo articulou os itinerários, qual a formação, quais são os professores, né? De repente, vocês até conseguem aí opiniões dos alunos, né? Sobre o ensino médio, os professores, o que eles estão pensando a respeito de tudo isso. Então, fica a dica aí para vocês, fica aí que vocês olhem com atenção essa tabela, né? Essa distribuição, porque a gente sistematiza a carga horária e já dá dicas. Olha, faça isso, observe isso, né? O que você pode observar, né? Então, é um diálogo aí com vocês que a gente faz com bastante carinho, sistematizando, para que vocês consigam fazer uma etapa não tão rasa, né? Mais profunda, com mais reflexão, com mais dados, né? Construir um texto mais denso, ainda mais agora, que se trata do ensino médio, que é a etapa final de vocês. Então, que vocês possam deixar isso tudo pronto, né? No momento que essa parte da observação participativa saiu da escola já com tudo organizado, e aí você parte para preparar o material da regência, né? Então, para não sobrar tudo para o final do ano, que essa já é a etapa final dessa escrita dos relatórios e colocar na disciplina. Então, espero que as dúvidas que ficarem a gente conversa, né? Ao longo das rodas de conversa, né? Mas esse vídeo acho que já vai elucidar uma porção de dúvidas aí. Acho que é o vídeo que traz, assim, mais explanações sobre as dúvidas de vocês. E quantas horas, né? Então, a gente já tem tudo aqui organizadinho para vocês poderem saber como proceder aí para a etapa da escola. Tá certo? Sucesso para vocês! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus